Ei pessoal, eu sou Jana Ribeiro e venho convidá-los para conhecer o novo SUV Peugeot 2008, um carro ainda mais aventureiro e esportivo. Repleto de tecnologia, força e conforto, câmbio automático de seis marchas, agora você pode adquirir o seu na Roma, a partir de R$ 69.990, um veículo com mais robustez e um novo design marcante. Venha conhecê-lo na Roma Peugeot, no nosso coquetel de lançamento, no próximo dia 25 de maio, de 9 às 18 horas. Estamos te esperando, na Rua Uruguai, 144, bairro Tijuca. Venha fazer um test drive e entre no nosso site para ter mais informações sobre esse mega lançamento. Romapeugeot.com.br Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri